Bom, hoje eu vou continuar a apresentação a partir de conjuntos equacionais, parte 2 aí. O objetivo continua sendo o mesmo da primeira apresentação, que é mostrar um... Só um minuto, acho que eu tô me ouvindo. Ah, acho que é o retorno, é. A gente vai continuar com o mesmo objetivo da primeira apresentação, dessa leva de apresentações, né? Que é pra mostrar o conceito de conjunto equacional, que pode ser visto como uma generalização do conceito de linguagem livre de contexto, dando um ponto de vista algébrico. Então, como era do ponto de vista algébrico, a primeira apresentação foi mais focada nessa parte de falar sobre álgebra. E aí a gente vai, hoje, começar com uma revisãozinha, só relembrando os conceitos da última apresentação. Eu vou falar de expressões algébricas com conjuntos, porque é com essas expressões que a gente vai formular as equações e os sistemas de equações, né? Já que a gente quer falar de conjuntos equacionais, a gente primeiro vai definir essas equações, esses sistemas de equações. E depois eu vou definir, de fato, conjuntos... o que são conjuntos equacionais e a relação que isso tem com gramáticas, né? Já que a gente tá falando de linguagem livre de contexto. Gramáticas livre de contexto, no caso. Só lembrando que essas três primeiras apresentações, essa leva, não tem nada de... nenhuma prova, nada desse tipo. É mais um overview, assim, em geral. Principalmente do que eu vou apresentar... do que eu vou estudar... do que eu venho estudando na iniciação científica. E o que eu vou estudar nos próximos meses. Bom... Como revisão, a gente tem aqui que, na última apresentação, apresentei o conceito de assinatura, que é um conjunto de símbolos, basicamente, onde cada símbolo tem uma aridade associada, que é um número natural. Aí a gente falou de uma álgebra construída em cima de uma certa assinatura, que é o objeto principal que a gente quer utilizar, que é basicamente um conjunto equipado com operações, né? Baseados nos símbolos que tá... da assinatura que ele tá se baseando, né? Então, cada símbolo de função vai ter uma operação associada, que vai receber uma dupla, né? Com a quantidade, a aridade de F e retorna um elemento do conjunto M. E aí a gente escreve dessa maneira, que é basicamente o conjunto, o universo da nossa álgebra e as operações aqui listadas. Ok? A gente viu um exemplo... na verdade, a gente viu dois exemplos de álgebras com grafos, mas eu só vou... só coloquei esse aqui na revisão, porque é o único que a gente vai ver hoje, como exemplos também, que é a álgebra dos co-grafos, que é o conjunto dos co-grafos, que são exatamente os grafos simples fechados sobre as operações de união disjunta e de que eu chamei de junção, que é como se fosse uma união disjunta, só que ligando todas as arestas, certo? Aqui, grafos isomorfos são considerados iguais. Então, álgebra dos co-grafos tinha essas duas operações, usando esses símbolos. Esse símbolo 1 representa o grafo que tem um vértice somente, e essas operações, união disjunta, é basicamente é uma união... formalmente tinha mais detalhes, mas é a união disjunta dos dois grafos, e a junção é a união disjunta ligando todas as arestas. Ok? A gente viu também a caracterização algébrica de palavras. Como a gente quer descrever linguagens agora, de um ponto de vista algébrico, precisa entender qual é a álgebra que a gente vai estar trabalhando nesse sentido das palavras. E a álgebra das palavras, dado um alfabeto A, é exatamente o universo... São todas as palavras construídas com o alfabeto A, a única operação é a operação de concatenação, operação binária, concatena essas duas palavras. Na verdade, nós temos também a operação, que na verdade é uma constante, a operação de aridade zero, isso também foi falado na última apresentação. Mas a gente tem uma constante, que representa a palavra vazia, e outras constantes, que cada símbolo do alfabeto tem uma constante, que representa a palavra com apenas o símbolo. Então, essa era a álgebra de palavras que a gente estabeleceu para falar sobre... para fazer essa relação entre conjunto equacional e linguagem. Beleza. Bom, e aí, como eu tinha dito, para a gente falar, de fato, de conjuntos equacionais, a gente tem que falar de equação, mas para falar de equação, a gente vai estar trabalhando com equações de operações entre conjuntos. Então, na verdade, não são expressões e equações com elementos dos conjuntos da álgebra, mas sim com subconjuntos do universo da álgebra. E a gente, por exemplo... Então, é dada uma álgebra específica, a ideia é escrever uma expressão algébrica usando conjuntos, que são subconjuntos do universo, para representar um subconjunto do universo, um outro subconjunto do universo. Mas quais são as operações entre conjuntos que a gente vai utilizar para construir essas expressões? As operações que a gente vai usar vão ser exatamente as operações definidas na álgebra e a operação de união. Só que, né, então, só para exemplificar, se a gente tem aqui, no caso dos co-grafos lá, né, a gente tem um conjunto de co-grafos aqui, aí eu faço essa operação com outro conjunto de co-grafos, a operação de junção, e depois uma operação aqui, por exemplo, a união com outro conjunto de co-grafos. Bom, aí, a primeira coisa que se precisa se atentar aqui é o fato de que essas operações não estão definidas entre conjuntos, claro, né, elas são definidas entre grafos. No caso da nossa linguagem, no caso das palavras, né, essas operações estariam definidas entre palavras e não entre linguagens, não entre conjuntos de palavras. Mas é por isso que a gente precisa, então, definir a extensão dessas operações para conjuntos. Então, se F é uma operação com a realidade N de uma álgebra onde o universo é M, então, para toda sequência de subconjunto de M, a gente define que o F dessa tupla aqui, né, porque tem que respeitar a idade do F, né, então, a gente diz que o F dessa tupla é nada mais que todos os elementos de M que são o F de alguma tupla de elementos onde o primeiro elemento está no... o primeiro elemento está no X1, o segundo está no X2, até XN. Basicamente, a ideia aqui é que você tem que rodar sobre todas as possibilidades de combinações aqui de elementos de X1, X2 e tal, e tal, computar o resultado da operação e colocar nesse novo conjunto aqui. Claro que essa explicação computacional faz mais sentido em conjuntos finitos, mas essa definição aqui cabe para conjuntos de qualquer cardinalidade, né. Então, só para fixar mesmo, por exemplo, se eu tenho lá a soma normal lá, entre soma de naturais, né, eu tenho um conjunto, um, dois, mais um conjunto, dois, três, dois, três só, isso aqui seria simplesmente fazer todas essas combinações de somas, que seria um mais dois, que vai dar três, um mais três, que vai dar quatro, dois mais dois, que vai dar quatro, já está aqui, dois mais três, que vai dar cinco, ok? Então, é isso, a extensão dessas operações. Agora, suponha F, uma assinatura, e seja, a gente vai começar a falar agora de expressões algébricas, né. Então, primeiro a gente vai dar um ponto de vista sintático para essas expressões, para que a gente consiga ter formalmente o formato delas, facilitando as definições e provas futuras, né. Então, sintaticamente, a gente define essas expressões como polinômios e são formados de monômios, né. Então, a gente começa aqui definindo o que é um monômio. Bom, dado um F, uma assinatura, e V, um conjunto finito de variáveis, esse conjunto colocado como finito aqui facilita as coisas depois, porque a gente pode se se limitar a um conjunto finito de variáveis, usar somente com as variáveis que vamos precisar, né. dá para a gente definir como finito. Então, se eu for uma assinatura e V, um conjunto de variáveis finito, então, o monômio, na verdade, é um termo construído, é um termo, né, da maneira como a gente definiu na última apresentação, então, é um termo construído sobre esses símbolos, certo? E onde as variáveis vão ser considerados símbolos de função com a unidade zero. Então, a gente tem exemplos de termos, por exemplo, se você tem F, que o conjunto F tem dois símbolos de funções F e G, a unidade de F é 3, a unidade de G é 1, e as variáveis são X e Y, esse M1 aqui é um monômio e é um termo, certo? Um termo dessa... É como se estivesse pensando um termo dessa assinatura, então, sei lá, G de F de X X X, por exemplo, também é um termo. ou seja, é só usar, considerar as variáveis como símbolos de constantes, na hora de encaixar as coisas aqui. É a maneira natural que a gente imaginaria de utilizar variáveis, né? Bom, um polinômio vai ser justamente uma expressão do tipo M1 unido a M2 unido até MK, tinha que ter um unido aqui, MK, onde cada MI aqui é um monômio. Bom, eu vou voltar um slide aqui só para a gente ver uma coisa. O monômio, essas variáveis daqui, elas vão representar conjuntos, já que a gente está falando de expressões algébricas com conjuntos, então a união ali faz sentido porque o monômio aqui vai a interpretação de um monômio vai te dar um conjunto e agora eu vou passar o slide então a união aqui no final das contas o polinômio também te daria a interpretação de um polinômio te daria uma união de conjuntos que é um conjunto então eu já vou eu não vou definir formalmente a ideia da interpretação porque eu acho que ela é muito intuitiva então eu já vou começar dando os exemplos então por exemplo se a gente está aqui na álgebra das palavras o monômio poderia ser xy x concatenado com y esses x e y representam conjuntos então a gente precisa mapear valores para essas variáveis então se a gente mapeia o x aqui como conjunto que só tem a palavra a e o y como conjunto que só tem o conjunto que tem todas as palavras esse aqui o fecho todas as palavras construídas sobre b ou ba então isso aqui deixa eu fazer uma coisa aqui então a interpretação desse monômio seria exatamente esse conjunto essa concatenação desses conjuntos e como a gente viu anteriormente quando você concatena dois conjuntos o que a gente está fazendo aqui é concatenando todas as possibilidades mas esse b aqui perceba que a maneira que a gente pode ler esse conjunto da direita pode ser visto como conjunto de todas as palavras que começam com b porque tudo aqui vai começar com b e não tem as consecutivos porque você pode construir tudo aqui menos com as consecutivas então seria ba ba b b b b enfim isso é o que são elementos que esse conjunto tem então essa concatenação aqui a gente pode interpretar isso aqui depois como esse resultado dessa operação vai te dar por exemplo a maneira de descrever é o conjunto de todas as palavras de todas as palavras que não tem as consecutivas na verdade de todas as palavras que começam com a e não tem as consecutivas porque todas as palavras nesse conjunto aqui vão começar com a e vão depois ter umas sequências de b ou sequências de ba então isso aqui é só um exemplo de essa operação de conjuntos sendo feita aí se a gente tem um polinômio com essa união com esse y aqui então isso aqui seria exatamente aquele conjunto de cima unido a o y dando esse mapeamento aqui então agora sim a gente pode dizer que é todas as palavras sem as consecutivas porque aqui você já está considerando ou uma palavra outras palavras que começam com a sem as consecutivas ou as palavras que começam com b sem as consecutivas bom mais um exemplo de uma interpretação de um polinômio um outro exemplo seria usando a álgebra de grafos né o dos co-grafos então se a gente tem um polinômio desse tipo e a gente tem x sendo mapeado para um conjunto de todos os co-grafos com dois vértices e y o conjunto de todos os co-grafos com exatamente três vértices a gente teria eu já escrevi antes aqui porque senão demoraria muito a gente teria algo desse tipo aqui a gente tem que nosso x é esse conjunto a gente tem que nosso y é esse conjunto o x mais y esse mais é a união de junta então você vai ter lá cada elemento o a mais c é esse grafo o a mais d é esse grafo o b mais c é a mesma coisa do a mais e são isomófos então consideram o mesmo grafo e aí por fim a nossa expressão final lá era x mais y vezes x mas é a junção com o conjunto x então você teria todas as combinações a mais c vezes a a mais d vezes a e tem as partes com b também que eu não escrevi aqui então mais um exemplo de como a gente pode estar interpretando esses polinômios e esses monômios essas expressões com conjuntos só voltando aqui vale lembrar que a interpretação desses polinômios são linguagens tá então dentro dessa álgebra são linguagens que vão estar todas construídas em cima do mesmo alfabeto em um conjunto de palavras então isso aqui já dá uma ideia assim de que quando a gente vai falar vai classificar a linguagem através de uma questão algébrica então a gente vai estar meio que olhando para essas expressões e aí a gente vai falar do que é do que seria uma equação e um sistema de equação usando essas expressões então tendo a ideia de polinômio a gente pode dizer que é uma equação que é um objeto do tipo x igual a p onde x é uma variável e p é um polinômio qualquer certo então é basicamente isso aqui é uma equação uma coisa que a gente já já conhece só que aqui a gente está trabalhando com conjuntos tá aqui também é dentro da álgebra de palavras porque eu estou usando concatenação e aqui é um monômio aqui é outro monômio isso aqui tudo é um polinômio x igual um polinômio e o x pode não aparecer mas também pode aparecer e aí que começa a ser interessante a gente analisar essas questões essas equações né porque uma solução para uma equação vai ser justamente dada uma álgebra né que tem o universo m e o mapeamento é um mapeamento dado uma álgebra e o mapeamento das variáveis de p que são distintas de x então se eu já sei o que isso aqui está querendo dizer né cada uma dessas variáveis então uma solução para essa equação vai ser um subconjunto desse m que se eu mapear esse a no x subconjunto a se eu mapear o a no x a igualdade vai valer então é isso que eu estou falando que é interessante quando o x aparece aqui na direita porque avaliar uma equação desse tipo às vezes não é tão simples assim ainda mais pensando que pode ser uma álgebra qualquer aqui mas se a gente tem esse exemplo de cá certo uma equação que é x igual aí eu já estou colocando a própria interpretação aqui seria tipo uma variável do polinômio mas já estou colocando a interpretação x igual a asterisco todas as palavras com a concatenado com x unido a x e aí você vai tentar pensar que tipo quais conjuntos de palavras que satisfazem essa equação e aí a gente pode dizer que essas são soluções certo uma possível solução é justamente fazer x igual ao próprio a próprio conjunto a própria linguagem toda né que é nesse caso aqui ab ab perceba que vai ser uma solução é porque esse cara esse cara com certeza está opa esse cara aqui com certeza está contido nesse né porque ele vai ser tudo né vai ser o m o próprio m aqui nesse caso então essa união vai dar o próprio m que é igual ao m aqui na esquerda então isso aqui é uma solução mas tem outra solução eu posso fazer x ser o próprio asterisco por exemplo então e aí basta verificar né se é de fato uma solução fazendo uma comparação entre conjuntos né basicamente ver se um conjunto é igual ao outro né se não está contido no outro coisa do tipo mas aqui a gente pode verificar rapidinho aqui substituindo na opa assim eu vou eu vou omitir o o símbolo de concatenação no final das contas né esse cara vai ser nada mais do que o próprio asterisco também porque quando você concatena isso aqui não muda nada por causa do fecho né então certamente essa equação aqui ela uma das soluções para essa equação é asterisco né e isso aqui eu quis colocar isso aqui porque tem uma coisa interessante aqui a gente está vendo que essa solução está contida nessa solução então você tem que asterisco está contido na linguagem toda e as duas são soluções para essas equações acontece acontece que um resultado que um resultado anterior que depois eu vou comentar os quem são as pessoas que né que obtiveram esses resultados uma solução uma sistema de equação desse tipo sempre tem uma menor solução se tiver uma solução sempre vai ter uma menor solução uma menor solução em que sentido uma solução que esteja contida né qualquer outra solução que eu encontre essa minha menor solução vai estar contida nesse caso aqui inclusive esse asterisco eu acredito que seja a menor solução não parei para verificar mas é é possível que tivesse várias outras soluções aqui e e a gente sempre vai encontrar uma menor solução e por que isso é importante porque a menor essa ideia de menor solução vai ser uma das ideias principais para a gente falar de conjunto equacional então só guardar essa informação aí agora ok então é um outro exemplo de equação desse tipo assim por exemplo é a gente trabalhando lá na álgebra dos co-grafos certo para essa equação de K o conjunto o nosso M lá da álgebra dos co-grafos que é o vou colocar aqui que é o próprio conjunto de todos os co-grafos é uma solução e é a menor solução é por que isso né porque o conjunto dos co-grafos é basicamente é definido como sendo assim basicamente porque é definido como o menor conjunto fechado sobre essas operações e que tem o 1 que tem o gráfico com um vértice só então se você for olhar isso aqui é basicamente dizer que é um conjunto que seja que é igual a a é construído os seus elementos né são basicamente elementos do conjunto é são fechados sobre a união de junta unido com os elementos do próprio conjunto com a junção unido com esse cara que seria o elemento base lá na nossa definição recursiva mas daria para definir dessa maneira também já 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 tendo essa ideia de solução de equação a gente poderia dizer que a gente poderia definir o conjunto dos co-grafos como o a menor solução para essa equação no caso já que a gente está dentro da álgebra se ele é igual ao próprio n então além de menor solução é a única solução porque nenhum outro conjunto ele não está contido em nenhum outro conjunto a não ser ele mesmo dentro desse universo da álgebra então é outro exemplo aqui de você encontrar soluções para equações desse tipo equações de conjunto e aí a gente vai para um sistema de equação certo para falar dos conjuntos equacionais a gente tem que falar desses sistemas um sistema de equações é nada mais do que uma lista finita de equações sobre uma mesma assinatura e sobre o mesmo conjunto de variáveis e aí uma solução para um sistema vai ser uma enopla tal que cada é uma enopla de subconjuntos de M tal que mapeando cada um desses subconjuntos para cada uma das variáveis essas igualdades vão valer então é uma extensão da definição de uma solução para equação simples e aí a gente pode ter por exemplo se a gente está trabalhando na álgebra dos colgrafos esse é um exemplo de sistema de equação e aí eu já vou dar aqui uma solução para esse sistema se eu fizer x só para a gente ver aqui em cima a gente tem uma união de duas uniões disjuntas a gente tem depois a união de duas junções com ele e com ele mesmo e aqui embaixo é alternado e inclui um também agora se eu fizer x igual a g o grafo tal que g tem número par de vértices e y mesma coisa aqui só que ímpar isso daqui esses dois conjuntos são soluções para essas equações bom a ideia é que a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que se temos dois grafos g e h com n vértices e h com k vértices então tanto g mais h quanto g junção com h vão ter n mais k vértices a gente só somou a quantidade de vértices pelas operações é fácil de ver isso por definição todo co-grafo é formado por uma das operações ou é o grafo trivial só que os co-grafos com número par de vértices são exatamente aqueles que são formados grafos grafos pela soma pela operação feita com dois grafos com paridade igual certo porque par mais par vai dar par impar mais impar vai dar par então como todo co-grafo é formado por uma dessas operações ou é o grafo trivial no caso do par um co-grafo par um co-grafo com quantidade par de vértices sempre vai ter sido formado por dois co-grafos com quantidade par de vértices ou por dois co-grafos com quantidade de ímpar de vértices por uma das duas operações então é isso que isso está representando nessa equação aqui essa expressão representa isso e definitivamente não pode ter o número 1 porque o número 1 no caso o grafo trivial não pode ter o grafo trivial porque o grafo trivial tem uma quantidade ímpar de vértices então x é esse valor de x aqui é uma solução para essa primeira equação e y sendo os grafos com quantidade ímpar de vértices também é uma solução para essa segunda equação porque se é um co-grafo então é formado por uma das operações ou é o grafo trivial como eu estou dizendo que y tem quantidade ímpar de vértices ele vai ser formado por dois grafos com paridades diferentes e aqui está incluindo todos os grafos inclusive o grafo trivial que tem a quantidade ímpar de vértices então esses dois valores para x e y são soluções para esse sistema de equação e mais uma vez uma coisa importante essa solução é a menor solução só que aí a pergunta fica aqui a gente está falando eu vou chamar esse cara aqui de c1 esse cara de c2 eita c2 mas aqui a gente está falando de uma solução que é uma dupla uma dupla aqui no caso então é menor em que sentido é menor e nesse caso a gente está falando é menor sobre a inclusão componente a componente então isso aqui é menor igual que sei lá uma b sensualmente se c1 contido em a e c2 contido em b ok e como eu falei sempre vai haver uma menor solução mas o resultado não vou discutir aqui mas esse tipo de equação sempre vai haver a menor solução e nesse caso dessa dessa equação olhando desse sistema de equação olhando para essa álgebra de co-grafos então c1 e c2 essa dupla aqui é a menor solução para esse sistema ok bom e essa ideia de menor solução é justamente o que faltava para a gente de fato dar uma definição para a conjunta equacional certo então já entrando na ideia de conjunto equacional aqui a definição formal seria que dado uma f álgebra com o universo m e um conjunto na verdade isso aqui é contido tá dado uma f álgebra com o universo m um conjunto a subconjunto de m é equacional se existe um sistema de equações s sobre f sobre essa assinatura tal que a é uma componente da menor solução de s e aí o conjunto de todos os conjuntos equacionais de uma álgebra é denotado por aqui é 4 de m então é é isso que é a definição formal de um conjunto equacional os conjuntos equacionais são justamente as componentes das menores soluções dos sistemas de equações sobre nessa álgebra certo e aí é qual é a relação que isso tem com linguagens livres de contexto né as linguagens de contexto elas são vão ser justamente os conjuntos equacionais na álgebra de palavras que a gente que a gente apresentou e a ideia é que não vai se mostrar que isso vale né porque isso é uma coisa mais complexa deixa eu passar aqui não vou mostrar que isso vale mas a mas assim isso é baseado principalmente nos trabalhos de Ginzburg e Rice em 1962 e Chomsky e Schutzenberger em 1973 que na verdade o que eles provaram lá foi uma coisa diferente um pouco diferente mas que termina sendo essa equivalência a ideia é ter caracterizado as linguagens livres de contextos como menores pontos fixos de uma função eu não vou entrar em muitos detalhes mas a ideia geral é que as linguagens livres de contexto elas podem ser são definidas muitas vezes como uma linguagem que pode ser gerada por uma gramática livre de contexto então a ideia deles era pegar uma gramática livre de contexto definir uma função para cada gramática essa função é uma função que vai dos símbolos não terminais e terminais juntos na verdade não é do conjunto dos símbolos mas é das palavras pega cada conjunto de palavras formadas com esses símbolos e leva em um conjunto de palavras formadas só com símbolos terminais ela tem as características da função mas é como se fosse uma função que descreve de forma natural essa transição eu não não saberia dizer também em detalhes o que é exatamente mas acontece que essas funções que são definidas induzidas por essas gramáticas eu consigo uma função para cada gramática ela vai me retornar uma upla uma enupla de linguagens porque é uma enupla de conjuntos de palavras com símbolos terminais somente então são linguagens construídas sobre aquele alfabeto terminal então vai me dar uma upla de palavras e a quantidade de componentes nessa upla é justamente a quantidade de símbolos não terminais da gramática e acontece que a prova que é desenvolvida lá é que as componentes dos menores pontos fixos dessas funções são linguagens livres de contexto então assim essas funções são funções que tem pontos fixos e mais do que isso eles tem menores pontos fixos e os menores pontos fixos são justamente as linguagens livres de contexto com essa ideia de que o menor ponto fixo uma componente de um menor ponto fixo sem uma linguagem livre de contexto e vice-versa toda linguagem livre de contexto seria a componente de um menor ponto fixo desse tipo de função aí se conclui a consequência de que seria também a menor solução daquele tipo desse tipo de sistema de equação que eu apresentei anteriormente na verdade essa ideia de generalização parte daqui parte dessa parte da da própria da própria linguagem de contexto e essa caracterização como menor ponto fixo então é bem baseado nisso inclusive minha pesquisa que eu vou dar continuidade para as apresentações depois não foca nessa parte mas assim se baseia completamente nesses resultados para a gente trabalhar numa álgebra específica uma álgebra de grafos específica mas então como que a gente pode eu não vou como falei não vou dar detalhes mas a gente pode ter alguma noção mais de mais ou menos como isso funciona dando um exemplo né e esse exemplo é exatamente o exemplo que o livro utiliza nas primeiras páginas inclusive para situar essa ideia o livro que eu estou usando como base e então é o seguinte se a gente tem uma linguagem livre de contexto por exemplo uma gramática livre de contexto como essa daqui certo ou seja os símbolos não terminais são ST os símbolos terminais é ABC e eu tenho aqui as produções listadas e nesse caso a gente está dizendo que o símbolo inicial é o S então basicamente o que vai acontecer aqui é que essa gramática quando você quando faz aquele esquema lá do ponto fixo e tal acontece que a linguagem gerada por S e a linguagem gerada por T essa componente ou melhor essa dupla ela vai ser a função vai ser o menor ponto fixo daquela função que eu falei anteriormente e o que significa a linguagem gerada por S a linguagem gerada por S é nada mais do que considerar essa gramática só que S sendo o símbolo inicial como era antes mesmo era essa gramática definida anteriormente assim só que vamos dizer assim a linguagem que foi gerada vai estar na primeira componente aqui e aqui a linguagem gerada por T é a linguagem gerada por S gramática só que considerando T como símbolo inicial então para cada símbolo não terminal de uma gramática eu consigo provar que essas linguagens geradas por cada um desses símbolos não terminais usando eles como símbolo inicial essas linguagens vão ser vão fazer parte da 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 Upla né que representa o menor ponto fixo dessa função e esses caras também vão ser exatamente vai ser exatamente a menor solução para um sistema de equação baseado nessa gramática perceba que o sistema de equação aqui é bem direto aqui da gramática meio que esse K está representando aqui as produções de S porque você tem que é o conjunto que só tem o A concatenado com o próprio conjunto né que ali está sendo representado com S e aqui o L né concatenado com L unido a K concatenado com K unido a ou seja são as possíveis isso aqui são as possíveis linguagens que são construídas a partir do S né na verdade é exato e no final das contas quando você une tudo você está pensando numa linguagem só e o L é a mesma coisa aqui em relação ao T onde esses três finais aqui foram colocados num conjunto só mas é equivalente a gente fazer né várias uniões aqui então perceba que a linguagem gerada por S e a linguagem gerada por T vão ser soluções para essa equação para esse sistema de equação são soluções imediatas né porque são diretos daqui só que a gente pode ter outras soluções para essa equação para esse sistema de equação por exemplo essa upla de K é uma upla que é uma solução para essas equações para a gente verificar isso é como como eu verifiquei anteriormente né basicamente se esse cara aqui né está fazendo papel de K é acho que eu não vou entrar em detalhes aqui como comparar mas é esse essa tupla aqui de fato ela é uma solução para esse sistema de equação certo mas esse esse cara aqui é a menor solução e portanto cada componente aqui vai ser considerada um conjunto equacional dessa álgebra e também no caso como está falando da álgebra de palavras vai ser uma gramática livre de contexto e aí é a gente traçou já essa ideia de conjunto equacional a gente sabe um correspondente uma generalização dessa linguagem que é uma linguagem de contexto mas seria interessante também a gente começar a pensar em outras outras classificações de linguagem como por exemplo por exemplo linguagem regular a linguagem regular tem até uma coisa interessante porque a generalização dela aqui não é simples eu particularmente eu achei que é até um pouco mais complicada do que a ideia de conjunto equacional essa generalização de linguagens regulares ela tem são chamados de conjuntos reconhecíveis então uma linguagem regular aqui é um conjunto reconhecível dentro da álgebra de palavras e esses conjuntos reconhecíveis eles é até interessante porque eles tem uma relação intrínseca ainda com autômatos finitos a gente sabe que linguagens regulares são aquelas linguagens que são reconhecidas por autômatos finitos e até mesmo na generalização para linguagens reconhecíveis ou para conjuntos reconhecíveis existe uma relação também com autômatos finitos claro não é direta mas existe uma relação também com autômatos finitos e isso dá muito abre espaço para muita discussão sobre computabilidade de tais conjuntos e a minha pesquisa justamente vai estar trabalhando nessa tem uma álgebra específica de grafos e aí vai pensar em conjuntos reconhecíveis e conjuntos equacionais dessa álgebra específica e aí a natureza de computabilidade também com base nessas ideias então na próxima apresentação eu vou trazer a ideia de conjunto reconhecível que eu acho que com uma apresentação toda é suficiente para trazer a ideia como se fosse um overview geral também só que dessas duas últimas aqui não sei se o título ainda vai estar adequado mas eu vou ver ainda se eu coloco como se fosse uma apresentação à parte mas a próxima apresentação que eu vou fazer vai ser focando um pouco mais em conjuntos reconhecíveis que seria essa generalização dos conjuntos das linguagens regulares ok então é isso eu não sei eu vou fazer é isso eu vou fazer